Eu quero ver que esse anão de jardim vai te acordar. Eu vou resolver isso agora. Eu quero ver que esse anão de jardim vai te acordar. Eu quero ver que esse anão de jardim vai te acordar. Tá vendo? Tá vendo, seu imbecil? Atenção a outras viaturas. Foi avistado o carro de sequestradores. Parado na estrada do rumo olhado, altura do quilômetro 5. Viatura 316, pedindo a reforça. Um de tiro no local. Você não vai me matar. Não, não. Você acha que não? O que você tá me tentando? É... Se você me matar, você vai ser presa. A polícia tá vindo atrás da gente. Eu tô louca pra acabar com você, com essa sua vozinha irritante, que eu tanto detesto. Eu vou acabar com você agora. Eu tenho nada. Você tá ferrada. A polícia vai te pegar. Cala a boca. Cala! 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 Não puxiu! Ela foi por ali, não deve estar longe. Ela te machucou, filho. Ela fez alguma coisa por você? Pai, ela está armada, pai. Ela iria me matar. Filho da mãe. Mãe, ele quase arrancou meu braço, meu Deus do céu. Ele vai morrer, aquele garoto. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. assim na frente do meu carro? Onde você vem correndo desse jeito? Quem é você? Uma mulher abandonada e carente que acaba de ser atropelada. Que precisa muito da ajuda de um homem. Infelizmente, vem sinal da busca. O Cível Seu fugiu a pé. Ela veio voltar pra pegar a gente. Não vai não. A polícia vai encontrar ela, tá? A gente vai pra casa agora. Eu vou tomar todas as previdências pra não se aproximar nunca mais da gente.